Música Eu me chamo Otto Koch, eu tenho 21 anos, sou brasileiro e estou aqui no segundo ano da formação de engenheiro da Grupa ITEC aqui em Paris, na França. Música Eu entrei por uma via, por meio de um acordo de um duplo diploma entre a Exalc, de Piracicaba e a Agua Pahitec. Música Eu acho que a Agua Pahitec é uma das melhores escolas em ciências da vida e também em agronomia e é mundialmente conhecida. Música Eu acho que significa um engenheiro que ele é capaz de analisar as situações por meio de vários ângulos e tendo também uma formação sólida para executar soluções para os problemas oferecidos. Música Eu acho que é a oportunidade de estar em contato com profissionais da área que trazem problemas reais para o nosso cotidiano e que também estão aqui para mostrar que a gente tem um papel para desenvolver na agricultura de amanhã. Música Eu acho que ele tem uma visão holística, ele tem conhecimentos dados pela sua formação e ele tem as ferramentas necessárias para propor soluções. Música Eu acho que justamente essa visão de vários elementos, uma visão social, ambiental, econômica e sempre levando em conta esses aspectos na hora de tomar uma decisão. Música Eu acho que eu recomendo fortemente que ele venha, eu acho que no começo não vai ser fácil, com certeza vai ser diferente da formação de origem dele, mas ele não vai se arrepender. Música